BBC, BBC Frog É David Inak, tá bom? Gabriel do Borel, produziu, explodiu, bum! Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Borel, oh, oh Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Ela tá movimentando e jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando e jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho Ela ta movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho MC Frog, Davi Kenabe Diz que o coração é gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta essa mina apaixonou Quer dar golpe em bandido logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, tá ligado Davi? Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Ela ta movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho Ela ta movimentando jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho